Rádio do Povo, Rádio da Puruda e Passa o Fundo, FM 102.5 AM 1170, a hora de fechar o bloco e, claro, fechamento de bloco, tem notícia, tem informação. Abre aspas, que a justiça seja feita, fecha aspas, deshomem, esfaqueado antes de júri de acusados por ataque a judeus no Rio Grande do Sul, lá em 2005. Informação O julgamento popular de três acusados pelo ataque a três jovens judeus em 2005 em Porto Alegre está marcado para amanhã, no plenário da segunda vara do júri da capital. A denúncia é por tentativa de homicídio triplamente qualificado, tendo entre as qualificadoras o motivo torpe, já que o crime foi cometido exclusivamente por discriminação. Olha só, o Ministério Público aponta que o grupo de denunciados integra uma organização criminosa de skinheads, que prega preconceitos contra determinados grupos raciais e sociais, entre eles judeus, negros, homossexuais e punks. Um dos esfaqueados, há 13 anos, ainda carrega as marcas da violência. Ele chegou a ser internado no hospital e escapou por pouco da morte. Abre aspas, quero que a justiça seja feita, quero que episódios assim não aconteçam mais, porque é uma coisa muito retrógrada julgar uma pessoa pela raça, pela cor da pele, fecha aspas, diz ele sem se identificar. Que coisa, né? Que lamentável isso aqui. Então, denúncia por tentativa de homicídio, triplamente qualificado pelo motivo torpe, né? Motivo por discriminação. Que a justiça seja feita, diz homem, faqueado, antes de júri de acusados por ataque a judeus no Rio Grande do Sul, no ano de 2005. Música